Fala galera, beleza? Thiago Luiz aqui na área. Hoje vamos falar aqui do timbre, né? Especificamente do timbre da música Milu. Eu postei o vídeo aí e uma galera me pediu o timbre, né? Aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, né? A galera chegou no direct, no Instagram, no WhatsApp. Algumas galera também falou comigo. Um abraço para a galera do grupo do Guitarrista e Violonista de Brasília. Tamo junto. Então vamos falar para esse timbre. Antes de eu tocar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o timbre. Esse timbre é muito difícil você chegar 100% igual, né? Vamos falar assim, chegar à perfeição desse timbre. Porque os caras lá, o que gravou lá, o Gustavo Lima, tal, eles usam um violão com captador de guitarra no... Captador de guitarra no violão. Usam cordas de guitarra, né? A galera lá também do Romeu Santos, do Prince Royce, usam cordas de guitarra no violão. Captador de guitarra. É por isso que o timbre fica aquele instalado assim, parecendo guitarra mesmo. Para mim não seria legal eu colocar um captador de guitarra, muito menos cordas de guitarra no meu violão, né? Porque eu não uso ele só para tocar isso. Estava assistindo o show do Gustavo Lima no Villa Mix e o guitarrista lá, o Marcos Paulo, ele tem um violão desse para tocar os outros estilos de música, né? As músicas que pedem mais o som do violão natural e ele tem um violão específico só para tocar a bachata, né? Que é o Yamaha com o captador de guitarra. Acredito eu que também esteja com corda de guitarra. O ideal seria assim, ter um instrumento só para você fazer isso que você chegaria num timbre mais perfeito ainda. Mais parecido com a galera lá. Só que como a gente não tem, a gente vai se virando, né? Foi isso que eu fiz. Eu criei esse timbre com esse violão aqui mesmo, com as cordas de violão normal, sem captador, sem nada. Aí, o timbre é esse aqui. Vamos lá tocar um pouquinho aqui. Deixa eu ligar aqui. Então, galera, o timbre é esse aí, saca? E agora, vamos lá passar as configurações aqui, beleza? Tava escutando aqui, galera, o timbre, ele... Sem você estar tocando com a banda ou com o playback, né? Tipo, ele dá a impressão de ter muito reverb, mas pode ficar tranquilo. Quando você junta com a banda, fica mais tranquilo. Ele parece que ele meio que dá uma sumida, né? Quando junta a banda toda, o baixo, a bateria, entendeu? Você tocando ele seco e assim, só seco, ó. Dá a impressão de ter muito reverb, tá exagerado, mas não tá, não. É tranquilo quando você junta com a banda, beleza? Olha aí, quando junta a música e toca junto. Então, vamos lá, galera. Passar aqui pra vocês as configurações do timbre. É legal. O que eu tô usando aqui, ó? Tô usando compressor, equalizador, chorus e reverb. Isso é a base de tudo, né? O chorus e o reverb que tem que chegar bem legal. Aí eu tô usando aqui, esses FX1 e FX2, são CTL. É... Meu CTL1, eu uso delay, ó. Eu apertei lá o CTL1, ligou o delay. Deixa eu filmar melhor aqui pra vocês, ó. Aí, legal. Pressionei lá o CTL1 e desliguei o delay. É legal que você que tem GT10, você configura o seu delay pra colocar no CTL. Porque o delay você não toca a música toda de delay. Uma parte ou outra. Por exemplo, o solo. Essa música, você usa o delay. Depois do solo, você desliga. Então, você configura o seu delay pra ficar no CTL. E eu uso o CTL2 também. CTL2 é só um volumezinho pra chegar na hora dos meus solos, beleza? Então, vamos lá. O compressor aqui. Vou passar aqui pra vocês as configurações. Vamos lá. Aí, eu vou descendo aí, galera. E vocês vai... Vai copiando aí, beleza? É... Independente de você usar o GT10 ou não. Dá pra fazer... Dá pra tirar isso em qualquer pedaleiro. Você pega os tipos aí. As configurações, entendeu? O tanto de cada coisa que eu coloquei. Beleza? Então, o compressor é tipo esse compressor aí mesmo. Aí, eu vou passando aqui, descendo aqui. E vocês podem ir agora só copiando aí, beleza? Legal. Agora, vamos pro equalizador. Ah, bom... Bom ressaltar aqui na equalização. Deixei meu violão de jeito aqui, ó. Meu médio, meu agudo topado. E o meu grave quase zerado. Sacou? Isso é mais em cima de cada violão. Você tem que ver o som que seu violão tem. No meu, eu fiz isso. Hum... A Mac tem mais equalizações. Vocês vão copiando aí e tentam fazer parecida aí pra vocês. Agora, vamos passar aqui o delay. Tipo do delay aí, ó. Esse delay time aí é essencial pra você fazer que já tá no tempo certinho da música, viu, galera? A música, especificamente, a música Milu. Aí, vocês copiem esse delay tem que ser exatamente aí que vai ajudar muito vocês, porque vai ficar igualzinho no tempo certinho da música. Beleza, deu pra pegar aí? Nossa, vamos agora pro chorus. O tipo aí, né, as configurações. Aí, vocês pegam aí. Effect Live 76. Bastante chorus mesmo pra chegar. Entendeu? E aí, eu quero não mais. Effect Live 51. Prontinho, galera. O timbre é esse. Comprensor. Equalizador. Equalizador. Coros e revés bastante. E o delay, né? O delay você não vai usar na música toda. Você vai ver aonde a música pede delay e usa. Entendeu? Mas tá aí. Espero ter ajudado. Independente de você usar a GT10 ou não. Então, a maioria das pedaleiras tem essas funções, esses efeitos. Então, é só você pegar os nomes e ir e fazer. É meu primeiro vídeo falando. Eu não tenho, vamos dizer assim, esse dom de falar. Não sei se ficou legal, mas espero ter ajudado de alguma maneira. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.